Boa tarde pessoal que acompanha a hidroponia do Broca né Novamente um vidinho curto pra vocês Bancada 1 está assim Bancada 2 daquele jeito lá né Agora mesmo eu mostro pra vocês Como eu falei no vídeo passado pra vocês Que eu ia colocar a hidroponia da parede a funcionar né pessoal Hoje eu revisei ela Já coloquei a funcionar Já tá com água, só água pura Se vocês ouvirem o barulhinho E está já funcionando 100% né Tá tudo limpinho né Vou mostrar pra vocês aí Já tá passando água Nessa hidroponia aqui tem 56 furos viu pessoal Essa aqui foi a primeira hidroponia que eu comecei Lá quando eu abri o canal no Youtube Vocês vê, era só uma cobertorinha pequena E hoje é isso aí né Coloquei nutriente na caixa E tá tudo ok Amanhã eu já vou comprar as mudas de cheiro verde né Vou colocar cheiro verde na hidroponia da parede Não vou colocar alface Ó se vocês veem É isso que vai ficar Tá funcionando Sem vazamento Nenhum Ficou um ano Um ano e meio Parado Agora que eu tô voltando a colocar ela a funcionar Quase que eu tô vendo que tá tendo falta de cheiro verde aqui na cidade né Aí a bancada 2 É isso que você está vendo aí Eu já mostrei pra vocês nos outros vídeos Está evoluindo né Olha o tamanho da mudinha de alface né Esse é o alface americana Viu pessoal Ó Todas aí Alface americana Viu pessoal O coentro Tá evoluindo Salsinha também Ó Coentro Salsinha E alface repicada na bancada 1 Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Daqui uns dias Vocês vão ver Todas as mudinhas De cheiro verde Na hidroponia da parede né Que eu vou colocar salsinha E cebolinha de folha Fazer o O casal né Como a gente fala aqui A gente vai casalar as duas plantas juntos Como eu já fiz um teste Deu certo Agora Como deu certo na bancada Vai dar certo na hidroponia da parede né Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Aí é 56 furos É onde eu comecei Que hoje Vocês verem aí no canal As duas bancadas né É o jeito que eu falei pra vocês É desse tipo aqui que eu vou colocar Ó Cebolinha E salsinha Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês A cebolinha Salsinha tá feia Quase que faltou nutrientes E agora não vai faltar mais Isso que eu tenho pra falar pra vocês Obrigado vocês Deixa o like aí no vídeo Compartilha aí E vamos chegar a mil né Esse ano a gente Tá fazendo uma campainha Pra chegar a mil inscritos no canal Obrigado vocês Por tudo Obrigado Até mais Uma boa tarde Uma boa noite E um bom dia E até no próximo vídeo Eu acho que vai ser amanhã Ou depois Mostrando pra vocês A hidroponia Da parede Até mais É isso Obrigado.